A tua mãe chora sem amigos É o nosso país todo corrompido A tua mãe chora sem amigos Mãe natureza nos proteja 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 Junto das estrelas Estrela no seu rio Em outros planetas Correia na tua mesa Apareça com sua beleza Mostre o caminho Sua realeza Realiza Em respeito dele já Manda de fundo Manda de fundo Manda de fundo Manda de fundo Tchau, tchau.